A Polícia Federal prendeu nessa quarta-feira no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, um brasileiro que responde pelo crime de contrabando de imigrantes e atuava no México. O homem, segundo a polícia, é um dos principais investigados na operação Relicta Mores, deflagrada em governador Valadares e sendo réu em ação penal. Foi preso quando tentava fugir para o exterior. Vale dizer, dando essa nota, que a Polícia Federal, por protocolo, não revela o nome das pessoas envolvidas nas operações. Eu sempre gosto de citar isso porque, às vezes, vai uma rede social e a gente quer saber o nome. Não é a gente aqui que tem esse nome, não. Quem estiver curioso para saber o nome, no caso, tem que procurar a delegacia da Polícia Federal, se apresentar lá como interessado no assunto e, se o delegado entender, vai revelar do que se trata. Existe uma lei aí de abuso de autoridade e outras coisas mais, né? Porque a pessoa, enquanto está sendo investigada, só é investigada. Aí, depois de condenada, aí que tem uma sentença penal, esse é o desfavor. Então, a gente está dando a nota sem saber quem é, porque a Polícia Federal não divulga quem é. Só diz que é um homem que estava sendo procurado, que era alvo da operação Relicta Mores. Está aí dito.